Obrigado. 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 Para o programa internacional de atividades espaciales. Pensando, então, no programa espacial, quais são os elementos indispensáveis para isso? Veículos lançadores que permitam, que possibilitem o acesso ao espaço. As estações de solo, toda infraestrução de solo que possibilitará esse lançamento e o controle dos sistemas que foram lançados, né, os próprios, os satélites, os próprios sistemas em si e os peirões estratégicos, né. Na parte de veículos lançadores, nós temos o outro instituto, que é ligado ao Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial, assim como o Instituto de Estudos Avançados, também é uma organização subordinada a esse departamento, né, o Instituto de Aeronáutica e Espaço é o nosso instituto que tem por desafio, tem por essa missão, desenvolver os veículos lançadores de satélites, né. A parte de satélites, nós entendemos que no Brasil é muito bem cuidada pelo INPE, né, pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, grande parceiro nosso, e com longa tradição, longa experiência no desenvolvimento de satélites. A parte das estações, da infraestrutura de solo, está a cargo do comando de operações aeroespaciais, mais precisamente através do COPE, né, que é o Centro de Operações Espaciais, que é que faz o controle dos sistemas que são lançados, né, e que é responsável também por, eventualmente, receber as imagens e fazer a distribuição para os diversos usuários do sistema. E o nosso papel especial é cuidar da parte dos payloads, da carga útil estratégica, né, tanto do ponto de vista de defesa, quanto das aplicações de modo geral, né, o nosso papel é fornecer ou pensar nas tecnologias que vão assegurar que aquele sistema que foi colocado lá em cima possa ser realmente aproveitado na sua potencialidade, possa cumprir a sua missão. Então, posicionando, né, que o Brasil está servido de organizações que cuidam dos quatro elementos imprescindíveis para os sistemas espaciais, então agora eu vou focar mais propriamente, dito, no Instituto de Estudos Avançados, o nosso Instituto, para colocar qual é a nossa contribuição, como é que nós nos enxergamos nesse contexto, né. Um breve histórico, bem rápido. O Instituto de Estudos Avançados surgiu, na verdade, como uma divisão do próprio Instituto de Aeronáutico e Espaço, né, lá, por volta de década de 70, e ali por volta de 1977 a coisa toma vulto de tal maneira que nós ganhamos uma missão bem específica com relação ao desenvolvimento de tecnologias na parte nuclear, que eram irrelevantes, eram importantes para aquele contexto, para aquela época, e aí, a partir de então, nós temos, ganhamos, então, as instalações definitivas num outro local separado, né. E o Instituto de Estudos Avançados, então, tem as suas atividades iniciadas oficialmente em 1982, e com todo o desenvolvimento, então, da tecnologia nuclear que interessava na ocasião, né. Em 1988, com a nova Constituição, o país assume uma outra postura, né, com relação à questão nuclear, e nós, então, mudamos o foco da nossa missão, a gente aproveita todo o conhecimento que é adquirido, esse conhecimento gerou tecnologias que aproveitamos até hoje, né, mas nós mudamos o nosso foco para atender várias outras aplicações que interessassem ao poder espacial de forma geral. A missão do Instituto de Estudos Avançados, hoje, é ampliar o conhecimento científico e o domínio de tecnologias estratégicas para fortalecer o poder espacial brasileiro. Basicamente, nós nos posicionamos fazendo a ponte entre o conhecimento científico e a aplicabilidade da tecnologia, né. O nosso instituto atua, e esse é um conceito que tenho certeza que a plateia conhece, né, dentro daquela escala de nível de maturidade tecnológica, nós atuamos desde o nível 3, né, em que já começamos a pegar conceitos e pensar, de fato, em pesquisa aplicada, né, eventualmente, até descemos um pouco, ainda fazemos alguma pesquisa básica, mas o nosso foco é pegar alguma tecnologia desde ali do nível 3 até o nível 7, que é aquele nível que vence o conhecido vale da morte, né. Nós queremos, nós atuamos para garantir, não só que se demonstre um conceito, mas para que essa tecnologia, de fato, possa encontrar alguém no mercado, dentro da indústria, capaz de recebê-la, e aí, sim, a fabricação, propriamente dita, o trabalho de engenharia para fabricar, para viabilizar essa tecnologia como produto, aí não é algo que cabe no escopo da nossa missão, né. Então, nós atuamos desde o TRD3 até o TRD7. Duas coisas que são importantes também é que atuamos sempre na ideia de inovação e com a perspectiva de futuro, né. Ou seja, usamos, quando falamos em inovação, estamos falando de pegar a nossa tecnologia, de desenvolver, de pegar aquilo que nós desenvolvemos e agregar valores, agregar potencialidades, eventualmente, a coisas que já existem, né, no mercado, aprimorando ou dando novo potencial, novo desempenho para isso. E também aquelas tecnologias de futuro, que é aí onde se encaixa bem o conceito de disruptivo, onde procuramos quebrar paradigmas e agregar novos valores, né, novas coisas que não estão presentes, novas potencialidades que não estão presentes nas tecnologias atuais. Olhamos com satisfação para essa imagem que eu coloco agora, né, esses lados que eu apresento, porque quando pensamos no nosso papel, nosso papel também se traduz em gerar patentes, né. E quando olhamos esses números, temos a confiança, temos o sentimento de que estamos no caminho certo, estamos fazendo a nossa parte. Hoje, o Instituto de Estudos Avançados trabalha basicamente com as suas visões focadas em aplicações em quatro grandes áreas, né. A área nuclear, até por conta da herança que nós temos, e eu vou explicar o foco que nós damos para a área nuclear hoje. A área hipersônica, que é hoje uma das principais áreas do Instituto, daquilo que se fala de, quando se pensa em algo disruptivo, é a primeira coisa que pensamos, né. É aquilo que mais se fala no mundo atualmente como tecnologia disruptiva, mas eu vou comentar um pouco mais a respeito. A área de cibernética, para nós está muito ligado a como realizamos o controle, como aproveitamos todas as informações, principalmente os sistemas espaciais podem gerar, e como é que trazemos isso, né, para os usuários, que possam aproveitar todo esse potencial. E, finalmente, a área espacial, né, dentro das tecnologias que são aplicáveis diretamente aos sistemas propriamente dívidos. Eu vou focar, então, mais no sistema espacial, mas a gente vai acabar comentando alguma coisa sobre as outras áreas também. Isso porque, no fundo, nós enxergamos essas áreas de forma interligada. trabalhamos com elas de forma integrada, né. Então, tanto o que é desenvolvido em cada uma dessas áreas pode, em si mesmo, representar uma tecnologia disruptiva, como pode ser algo de fundamental importância para apoiar ou para dar suporte à aplicação de outra área, né. Então, por isso nós vemos essa integração aqui, essa sinergia que a gente busca nessas áreas. Dentro do nosso instituto, então, falando das divisões, um pouquinho das divisões de como é que nós estamos estruturados, nós temos cinco principais divisões de pesquisa, né. Olhando, então, para o canto superior esquerdo, nós temos a nossa divisão de fotônica, que é a divisão que estuda a aplicação de laser, né, ou a interação da luz com a matéria, né, se colocarmos de outra forma. No canto superior direito, nós temos a divisão de C4SR, a PSR, isso é um acrônimo internacionalmente conhecido, para designar comando, controle, computação, comunicação, inteligência, vigilância, reconhecimento, e normalmente nós pensamos nisso tudo de forma integrada, né. Então, se pensarmos principalmente em satélites, ou no sistema colocado no espaço, principalmente essa área que se preocupa com a aplicabilidade desse sistema, né. Logo abaixo, eu destaco, estou seguindo o sentido horário, né, nossa divisão de física aplicada, com várias iniciativas na área de materiais, desenvolvimento de sensores, exploração do espectro eletromagnético, né, principalmente na área de terahertes, que nós estamos vendo novas possibilidades, até então pouco exploradas, e eu vou comentar alguma coisa importante também com relação ao estudo que nós fazemos sobre radiação ionizante. E, fechando essa roseta, na verdade, tem duas visões, a divisão de energia nuclear e a divisão de hipersônica, e ambas, de certa forma, estão focadas aí com aquela preocupação do acesso ao espaço, e também de garantir energia para que se possa permanecer no espaço, né, pelo maior tempo possível, com os nossos sistemas, haja vista o custo que se tem, o custo elevado de se colocar e se manter um sistema espacial. Então, passando por cada uma delas, eu vou começar primeiro com a nossa divisão de fotônica. Os desafios que nós estamos enfrentando, nós estamos focando com essa divisão, estão na área de tratamento de superfícies, de manufatura aditiva, de sensores inerciais. Olhando detalhada, mais detalhada, a de C4 e SR, nós focamos, principalmente, na parte de processamento das informações, né, em desenvolver algoritmos, em desenvolver tecnologias, mas não só isso, em garantir que todos os dados, toda a informação que é capturada através de sensores espaciais, possa, de fato, ser transmitida para a Terra de forma oportuna, né, de tal forma que ela chegue com a qualidade e no tempo adequado para que o seu usuário possa aproveitá-lo, né. Como eu comentei, a parte da energia nuclear e de aerotermodinâmica hipersônica, focadas em propulsão e geração de energia, e a física aplicada, como eu tinha adiantado, materiais, sensores e terapia. Entrando em cada uma das divisões, então, e aí o foco não é simplesmente o comentário da tecnologia, mas, dado que a audiência é formada principalmente por estudantes, eu vou pontuar principalmente a atenção que se tem que dar ou alguns desafios, algumas preocupações, que aí sim significam que se vencidas, né, se estudadas e se vencidas, elas representam quebra de paradigma e a gente está falando, então, de tecnologia disruptiva, né. Mas, que contribuições a gente já consegue dar com aquilo que nós geramos, né, onde nós estamos focando, que desafios queremos vencer, mas com algumas tecnologias que, em pouco tempo, a gente já teria condições de trazer para o mercado, com alguma indústria parceira, alguma empresa, por exemplo, e, com isso, dar um retorno mais rápido à sociedade brasileira. Essa é uma grande preocupação. Não miramos apenas aquilo que queremos no futuro, mas, nesse caminho, como é que nós podemos desdobrar a tecnologia de forma a dar um retorno quanto antes para a sociedade. Bom, entrando especificamente, então, na divisão de fotônica, né, o primeiro foco da divisão está no desenvolvimento de sensores inerciais à fibra ótica, né. São componentes fundamentais para o sistema de navegação inercial, seja para a nave ou para os veículos espaciais ou satélites, né. Na figura, então, existe um exemplo de uma unidade de medição inercial, né. São justamente esse tipo de experimento, esse tipo de sistema que nós estamos ensaiando hoje lá em Alcântara, naquela operação da qual o nosso diretor está sendo gerente operacional, né. Essa vencida, essa etapa, e nós temos certeza que vamos vencer, nós temos confiança que vamos vencer, isso representa aquilo que eu tinha comentado, de chegar com uma tecnologia já no TRL7, né. Na verdade, nós já temos um histórico com a indústria nacional de utilizar a tecnologia que foi gerada no IAV, por razões que fogem aos poucos do Instituto, por razões de mercado, eu diria, essa indústria, a indústria acabou não dando certo para a indústria que tentou vender, tentar comercializar, mas foi uma questão de mercado. Mas, como eu disse, nós já temos algum histórico, né, de passar tecnologias para a indústria, essas tecnologias que foram geradas aqui. Os giroscópios na fibra ótica, né, são essenciais na aplicação de aeronaves, de modo geral, vantes, embarcações, e, no caso, espacial para satélites, né, são um componente essencial para veículos lançadores de satélites e para estabilização do apontamento de satélites. O grande desafio que nós temos aqui é que é aumentar o desempenho, aumentar o fundo de escala, aumentar a potencialidade desses sensores, né, quanto mais precisos, né, quanto mais evoluídos, melhor em termos de, ou menos erros, né, eles geram maior, melhor precisão de navegação. e, no caso, do apontamento de satélites, da estabilização, né. Uma outra coisa dessa divisão, então, uma outra preocupação também, é como é que se utilizar, aplicar, laser para desenvolver revestimentos em estruturas que precisarão resistir a altas temperaturas, né. Então, já adiantando alguma coisa de veículos hipersônicos, nós estamos falando de veículos que são lançados, que voam a Mach 7, Mach 10, né, ou seja, 10 vezes o som, esses veículos atingirão temperaturas elevadíssimas, né. Então, como ter estruturas, como ter, garantir que as estruturas sejam resistentes a isso. Então, essa é uma preocupação, uma linha que nós temos focada. Uma outra coisa que nós conseguimos fazer com o laser, é tratar superfícies a laser, né. Então, quando pensamos em sistemas de modo geral, não importa qual seja o sistema, tratar uma superfície com a laser significa melhorar propriedades tanto térmicas quanto mecânicas que são, que tornam, que aumentam, que são capazes de aumentar a vida útil desse sistema se colocados em um ambiente hostil, né. Então, imaginando que o espaço, o ambiente espacial é um ambiente hostil, nós podemos, por exemplo, tratar superfícies a laser de forma a dar aquelas propriedades que nos interessam, tanto do ponto de vista térmico quanto mecânico, né, e aumentando, assim, a vida útil, a durabilidade desse sistema. Também na parte de laser, nós temos uma outra linha que foca corte e solda, utilização de solda laser, isso é importante também para aspectos de fazer uma inspeção não destrutiva, e eu vou comentar alguma coisa a respeito de manufatura aditiva também. Então, para nós, a grande ênfase no trabalho com soldas a laser é vencer aquele desafio de permitir estruturas mecânicas cada vez mais leves e com menor arrasto aerodinâmico, né. Dessa forma, melhorando a qualidade da solda, né, quer dizer, a solda em si já traz benefícios em termos de economia de material, em termos de durabilidade do que está sendo do sistema em que a solda está sendo aplicada, né, mas também o outro lado que nós utilizamos a inspeção, a aplicação do laser é fazer também a inspeção da solda, né, para garantir a análise da qualidade disso em tempo real, aumentando a confiabilidade do produto, né. Uma vez que custa muito caro, uma vez que você não tem como reparar aquilo que é colocado no espaço, isso é, acho que é, todo mundo entende isso claramente, né, quanto mais se aumenta a confiabilidade do que está sendo, e se dá segurança para aquilo que está sendo desenvolvido ou está sendo construído no solo, maior a probabilidade de sucesso, maior a probabilidade de aumento da vida útil desse sistema que é colocado no espaço. A manufatura aditiva laser é uma outra pesquisa forte aqui no IAV, né, a imagem que está sendo colocada é um exemplo da fabricação e recuperação de paletas de turbina, né, mas a chave aqui, o desafio que é vencido, ou que se busca vencer com a manufatura aditiva laser, é criar estruturas que não são factíveis com processos de usinagem tradicionais, né, há certas coisas que não se consegue fazer com o processo tradicional e que é possível fazer, é possível aplicar, é possível colocar em prática através da manufatura aditiva laser. O foco que nós temos aqui, por exemplo, é trabalhar justamente com a manufatura aditiva de metal, né. Aqui sim, já um bom exemplo e passa bem a ideia daquilo que, de coisas importantes que focamos, de coisas que são disruptivas, né, essa imagem é um exemplo da aplicação de manufatura para fabricar tubeiras de foguetes que já tem em si canais de refrigeração, né, ou seja, em que sentido isso pode, de certa forma, ser considerado inovador, ser considerado disruptivo, né. A utilização dessa tecnologia permite a fabricação de uma tubeira sem a necessidade de uma outra tecnologia, por exemplo, focada na refrigeração. A manufatura em si, ela acaba cuidando das duas coisas, ela dando a solução para isso. Então, essa é a possibilidade de fabricar, de gerar novas peças que já tem, que atragam em si características favoráveis ao sucesso, que permitam desempenho ou durabilidade diferenciada, né. Assim como também você pode usar a manufatura aditiva laser para fazer a deposição de revestimentos cerâmicos, no caso aqui do exemplo de proteção térmica, mas, enfim, revestimentos que possam trazer, agregar outras características de proteção ao sistema, à peça em que ele está sendo depositado. Então, tendo apresentado, passado, dado uma ideia geral, né, do que nos preocupa, do que precisamos enfrentar, daquilo que procuramos vencer, né, na área de complicação de laser, eu vou passar, vou comentar agora a parte relacionada ao C4SR, né, como eu comentei, a parte mais ligada às aplicações, propriamente ditas, à exploração dos sistemas que serão colocados no espaço, né, estamos falando aqui principalmente de sensores, né, a bordo dos satélites. O grande desafio aqui é, como eu falei no início, né, como é que você coloca coisas no espaço, colocamos sensores no espaço, né, mas visando aplicações na Terra, usando aplicações não só para defesa, mas aplicações que trazem benefícios para a nação como um todo, né, poderíamos falar de exemplos na área de agricultura, na área de desmatamento, combate a crime, enfim, várias aplicações que têm um grande retorno, inclusive econômico, retorno social e econômico para a sociedade. Mas, a preocupação, então, é, como é que se garante, é, que aspectos estão envolvidos, que preocupações estão envolvidas na utilização disso. Então, essa divisão especial, ela se preocupa, por exemplo, em, ela compreende muito bem, né, qual é a física que está envolvida nos sensores, a física que está envolvida no problema, né, de capturar uma imagem, de capturar a energia que vem da Terra, né, enfim, de aproveitar tudo aquilo que pode ser captado pelos sensores e traduzir aquilo em informação que possa apoiar a tomada de decisão, né. Então, só que, não adianta, um grande desafio que existe à frente não está simplesmente na qualidade dos sensores, os próprios sensores precisam ser desenvolvidos, precisam ter sua qualidade cada vez melhor, né, se pensamos em conteúdo nacional para os nossos sistemas, então, faz parte do trabalho desenvolver dos sensores com qualidade cada vez maior, né, mas, hoje, um dos grandes desafios não está somente nos sensores, mas em conseguir tratar todos os dados e tratar e transmitir todos os dados que são capturados, né, que são coletados com esses sensores. Então, por, a imagem do canto esquerdo mostra uma aplicação de uma tecnologia do IAV no trabalho que nós fizemos de comprimir uma grande, uma imagem que teria um tamanho muito grande, estamos falando aí algo acima de 50 MB ou até mais, e comprimir isso, trabalhar isso de tal maneira comprimir essa imagem e com isso garantir, né, que ela possa ser transmitida utilizando uma menor taxa de transmissão, né, se a quantidade de imagem a ser transmitida de dados a ser transmitida é muito grande, simplesmente você satura, né, o seu canal de transmissão, o seu enlace de dados e de repente nem toda a informação que é coletada pode ser aproveitada. Então, isso é um primeiro desafio. O outro desafio também que nós enfrentamos, né, nós trabalhamos, é analisar imagens eletroóticas e como é que, e diferenciar os elementos que são capturados para esses sensores, elementos que visualmente poderiam ser muito parecidos, mas que na verdade guardam diferenças entre si. Então, é a imagem que aparece abaixo em que nós conseguimos desenvolver tecnologias, nós desenvolvemos bancos interaspectrais em que nós podemos caracterizar exatamente, olha, o que está sendo capturado, o que existe, o que está sendo visto naquela, na imagem que está sendo coletada, através dos sensores. Então, é isso que permite, por exemplo, diferenciar áreas, por exemplo, que estão sendo desmatadas ou não, é uma possibilidade, construções que são feitas com determinadas características, né, e que interessa, por exemplo, descobrir, interessa detectar, assim como também podemos fazer, podemos aplicar tecnologia de modo a diferenciar mudanças em uma mesma cena, né, ou seja, quando um satélite passa por um local e posteriormente ele vai passar novamente, o que mudou de uma cena para outra, que mudanças aconteceram ali e que precisam ser detectadas, são importantes em termos de aplicações de defesa, aplicações de segurança, enfim, as aplicações que possam interessar o país de modo geral. e nós compreendemos muito bem isso, né, o IAV tem uma expertise muito grande nisso, tanto que nós desenvolvemos aqui um guia para calibração de sensores orbitais, um outro desafio que existe é que os sensores que são colocados no espaço, com o tempo eles sofrem alguma degradação e é necessário então fazer uma correção nas imagens, né, que são obtidas através desses sensores, né, se a gente não fizer uma calibração dos sinais, a calibração na verdade não é na imagem, é notificando a informação, é entender o que que acontece em termos de degradação e mandar um sinal e fazer uma correção nos parâmetros de captura dos dados, né, dos parâmetros dos sensores, de tal forma aí sim, garantir que a informação que chega até nós seja uma informação correta, né, caso contrário, correria-se o risco de interpretar de forma errada. Um exemplo é, você poderia ter uma área de plantio que na verdade sofre com falta de água e uma imagem que vem errada, né, uma interpretação equivocada, provocada por um sensor, por informações que vem de um sensor degradado, poderiam levar à conclusão de que, por exemplo, o problema é de praga, então você deveria aplicar pesticidas, venenos na plantação, ou seja, uma interpretação errada levaria a, na verdade, uma solução totalmente inadequada, né, porque a interpretação de um problema é totalmente equivocado. Então, essas são coisas importantes também. E aqui, uma outra figura, traduzindo bem, ou também focando esses aspectos, os aspectos que, no final das contas, estão por trás disso que eu estou falando, disso que eu estou tentando comunicar, né. Então, na verdade, é um trabalho muito intenso e tem a ver com as tecnologias que nós desenvolvemos, trabalhar bancos de dados, né, que possam dar conta do grande volume de dados que serão coletados através de todos os sistemas que são previstos para o futuro, a capacidade de processamento disso, né, isso implica em decisões se a parte do processamento deverá ser feito no próprio sistema, de modo a enviar para a terra só aquela informação filtrada, aquela informação que interessa, ou como fazer um processamento mais rápido, né, e de forma, ou comprimir isso de forma a garantir esse grande volume de dados, ou ter bancos de dados que recebam esse grande volume de informações na terra, e a gente possa, então, tratar essas informações de forma oportuna. A informação, a imagem que aparece aqui no canto inferior direito, vocês veem vantes iluminando uma certa área, tem a ver com a principal tecnologia dessa divisão que está focada em processar imagens em tempo real, né, então isso tem inúmeras vantagens, né, isso é disruptivo no sentido de não depender de outros sistemas de posicionamento ou não está sujeito a interferências externas no sistema que permite a localização, mas se pensarmos isso até numa aplicação espacial mesmo do próprio sistema, significa garantir o posicionamento adequado desses sistemas e eventualmente até por tecnologias que tem a ver com reconhecimento de padrões, reconhecer, por exemplo, ameaças ao próprio sistema que está sendo colocado no espaço, né, e garantir com isso mudanças eventualmente de rota para se proteger ou outras contramedidas até que visem a garantir a segurança do próprio sistema espacial. Eu estou falando aqui, por exemplo, de algo que é uma grande preocupação que é a enorme quantidade de debris que existem no espaço e isso é um problema que tem de aumentar no futuro, né. Falando então da divisão de física aplicada, eu corro um pouquinho aqui para manter dentro do tempo, né, da apresentação e passar uma ideia geral, realmente, uma ideia mais superficial para vocês, vamos falar um pouquinho aqui da divisão de física aplicada, né. Então, o que eu destaco nessa divisão são os trabalhos justamente na parte de materiais, em caracterizar produzir eventualmente materiais cerâmicos compostos para aplicações aeroespaciais, né. Então, materiais que trarão novas propriedades, agregarão novas potencialidades, novos valores, justamente visando aumentar a durabilidade, aumentar o tempo de vida, né, dos sistemas espaciais, fazer com que esses sistemas possam resistir ao ambiente hostil e possam permanecer em operação o maior tempo possível, dando retorno, né, a todo o investimento que é colocado, feito para colocá-lo no espaço pelo maior tempo possível, né. Então, essa é uma divisão que é responsável por algumas patentes que nós temos no IAV, né, então, por exemplo, a produção de materiais, como comentei, a caracterização química e física de materiais e dispositivos micro e nano estruturados, produção e realização da caracterização eletromagnética desses materiais e materiais para blindagem também, né. Essa é a divisão também que é focada em desenvolver novos sensores, né, sensores que têm o potencial de eventualmente capturar algo que eventualmente sensores hoje disponíveis não capturem ou garantir aqueles sensores que terão um desempenho ótimo naquilo que se deseja efetivamente capturar como informação da Terra, né, mas algo que eu queria destacar nessa divisão é um outro trabalho também, é uma outra coisa que é muito importante e é uma preocupação grande quando se fala em sistemas espaciais, né, que é o efeito da radiação ionizante, da radiação cósmica que é proveniente de explosões solares nos sistemas que são colocados fora da atmosfera extraterrestre, né, o nosso planeta de certa forma oferece uma proteção contra, alguma proteção contra essa radiação, mas quando algo é colocado no espaço ele tem, ele sofre incidência direta dessa radiação, né, e esse tipo de radiação já provocou, ela é capaz de alterar, ela atua diretamente, né, nos sistemas, diretamente nos circuitos integrados, né, ela atua diretamente na microeletrônica ali dos sistemas espaciais e ela é capaz de fazer um sistema, alterar o seu comportamento, né, os senhores, vocês veem uma figura aí que existem pessoas à frente de uma aeronave, isso é porque a nossa equipe estuda fortemente o efeito dessas radiações e essas radiações são incidentes não apenas nos sistemas espaciais, mas, por exemplo, em aeronaves que voam a altitudes muito elevadas, né, são aeronaves, o exemplo dos nossos caças ou mesmo de aviação, aeronaves de aviação comercial, das principais aviações, das principais aeronaves, né, então, qual é o efeito que isso tem e isso é capaz de alterar o comportamento de um sistema ou é capaz de alterar a vida útil de um sistema, então, ele acaba encerrando ou degradando o seu desempenho muito antes do previsto, né, então, isso naturalmente é uma eficação econômica, né, e todo o objetivo disso é essa compreensão desse fenômeno nos ajuda a desenvolver tecnologias de circuitos e de sistemas aeroespaciais que sejam tolerantes a essa radiação, ou seja, utilizamos esse conhecimento para desenvolver tecnologia que vai justamente garantir, né, que esses sistemas colocados no espaço possam ter a sua vida útil preservada, possam ter a sua vida útil ampliada, né. Finalmente, comentado as últimas duas divisões, né, a divisão nuclear e a divisão hipersônica, começando pela hipersônica, esse é um dos projetos que hoje consideramos como carro-chefe, né, no Instituto Estudos Avançados, né, é, essa é a tecnologia que mais, uma das tecnologias que mais tem chamada atenção no mundo, né, pelo potencial disruptivo que ela tem, inclusive pela aplicação em termos de defesa, né, para vários países, né, e hoje, os principais países que fazem questão de anunciar isso, o quanto estão avançados nessa tecnologia, até como, né, mostrando a sua capacidade tecnológica, o seu poderio, são os Estados Unidos, a Rússia e a China, é, e nós, felizmente, estamos acompanhando isso, né, nós não estamos tão atrás, por uma questão, obviamente, do poderio, econômico, de investimento, né, que é colocado por esses outros países, essa tecnologia já está um pouco mais à frente em termos operacionais para eles, mas nós estamos ali acompanhando bem de perto, nós somos efetivamente considerados um dos players nessa era de tecnologias hipersônicas, tanto que nós somos citados efetivamente em relatórios internacionais a respeito do tema, né, a figura de cima é uma, 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 uma concepção artística de algo que nós imaginamos que é uma, um veículo, né, em que a parte de cima ele é um, um, um planador acoplado ao motor embaixo dele, que é o motor escangete, essa é a tecnologia que eu vou falar mais especificamente, é, é, e isso seria o veículo então capaz de viajar a velocidades hipersônicas, né, mais embaixo, como é que nós vemos o lançamento dele no espaço, né, ele precisa de um veículo que o coloque numa certa velocidade, a partir da qual, aí sim, a tecnologia da gente tacada em marrom, o motor, né, dessa, dessa, desse veículo, ele então, e isso que é disruptivo, ele passa a capturar o oxigênio do próprio ambiente, né, ele dispensa levar um dos, um dos, um dos combustíveis, né, um dos propelentes, né, um dos componentes do propelente de foguete, ele passa a utilizar o combustível da própria atmosfera, né, e, a partir disso é que ele desenvolve a velocidade, a partir da combustão supersônica, é que ele é capaz então, atingir a velocidade hipersônica. Mas, dentro daquilo que pode, provavelmente, interessaria mais a agência, a plateia, que é bem focada em foguetes, nós imaginamos essa tecnologia, como, tecnologia de motor aspirado, né, como um estágio da, de um veículo lançador, de um foguete, ou mesmo de um veículo lançador de satélite, né, a grande vantagem com isso, por que isso é tão importante, é que, na medida em que a gente não precisa levar oxigênio líquido a bordo do foguete, por exemplo, né, se você dispensa um dos componentes, você consegue ter uma redução de cerca de 60% do propelente que seria necessário para um veículo tradicional. Então, se a gente leva menos propelente, isso reflete, então, na possibilidade de levar uma carga paga maior, né, para o espaço. Então, isso naturalmente tem um ganho muito elevado, né, em termos econômicos. E uma última figura aqui, falando da parte de energia nuclear, o nosso grande desafio, o desafio que nós temos focado aqui, é como desenvolver micro-reatores que possam levar energia, possam converter, possam gerar energia elétrica em locais inóspitos, né, como, por exemplo, o espaço. Mas não apenas no espaço, isso tem reflexos para a gente, mesmo em localidades isoladas, localidades em que não serão servidas, ou há uma dificuldade muito grande, ou é inviável servi-las para uma malha de energia elétrica tradicional, né. No caso do espaço, o nosso desafio é fazer uma ponte de energia, né, compacta, porque, de tal forma que ela possa ser levada ao espaço, garantir todo o suprimento de energia elétrica para o desenvolvimento pleno funcionamento dos sistemas, né, obviamente, a vantagem de uma fonte nuclear é ter uma fonte independente que tem uma alta durabilidade, isso significa fazer sistemas funcionando por muito mais tempo, né, e se no futuro pensarmos em aplicações num espaço profundo, né, aplicações além aí da órbita terrestre, então aí não há outra fonte de energia realmente a se considerar a não ser a fonte de energia nuclear. Então, esse é o nosso desafio, né, de como fazer a conversão, como criar um microreator nuclear e como também desenvolver toda a tecnologia associada que permita converter essa energia nuclear em energia elétrica para garantir o funcionamento de sistemas espacial. dessa forma, eu praticamente estou concluindo aqui a apresentação, me estendi um pouquinho no tempo, mas eu queria dar essa ideia geral de como é que o nosso instituto enxerga todas essas áreas, todas as tecnologias, cada um em si tem o seu desafio, mas a gente procura enxergar isso tudo de forma integrada, visando a prover tecnologia para carga útil e tecnologias que possam eventualmente apoiar os outros elementos do programa espacial, visando a trazer um maior desempenho, não só garantir ou ajudar o acesso ao espaço, mas garantir a permanência no espaço e de forma a trazer o máximo de retorno do sistema espacial, de todo retorno que uma tecnologia espacial pode prover para o nosso país. Deixo a seguinte mensagem, isso que eu procurei de alguma forma passar para a audiência durante a apresentação, é que desde muito tempo, desde a nossa criação, nós temos no nosso DNA expertise e conhecimentos necessários para alavancar produtos nacionais por meio de ciência e tecnologia aplicados a produtos estratégicos e a utilização do espaço é naturalmente uma questão estratégica para todo o país. Eu termino a minha apresentação, deixo ali também o endereço do nosso site, para que, caso os senhores tenham mais, maior interesse em conhecer o nosso instituto, possam acessar a página, possam também entrar em contato pelos canais que lá são colocados. Eu agora me coloco à disposição para as perguntas e respostas. Obrigado. Obrigado. Coronel, não escuta? Não escuta? Coronel, a gente está aqui com o pessoal na plateia querendo fazer perguntas e aí o pessoal vai... Você vai... Você vai conseguir ouvir todo mundo aqui e ver o pessoal falando... A gente está aqui com o pessoal na plateia querendo fazer perguntas e aí o pessoal vai... Você vai ouvir todo mundo aqui e ver o pessoal falando... A gente está aqui com o pessoal na plateia querendo fazer perguntas e aí o pessoal vai... Entrou no... Aí, pronto. O senhor está vendo... Está vendo a gente aqui? Entrou no... Entrou no... Aí, pessoal. Coronel? O senhor está vendo... Está vendo a gente aqui? Entrou no... Vocês estão na escuta? Pronto. Agora eu estou ouvindo, senhor. Vamos só dar um tempinho para diminuir o... Erro de som aqui. Coronel, a gente teve um pequeno problema técnico aqui mas o Helder vai poder fazer uma pergunta para o senhor agora. Posso fazer já? Pode ir. Olá, Coronel. Está me ouvindo? Coronel, a gente teve um pequeno problema técnico aqui mas o Helder vai poder fazer uma pergunta para o senhor agora. Bom, eu vou fazer minha pergunta não sei se o delay está muito ok mas é com relação a tecnologia escranjet eu desenvolvi essa tecnologia aqui no UFRN com o professor Paulo Toro que ele é presidente de estudos avançados e eu queria saber sobre o IAV como é que está sendo o desenvolvimento dos escranjetos e com a previsão por exemplo de lançamentos de testes que vocês pretendem fazer aqui no Brasil porque pelo que eu vi até então há muita pesquisa há muito estudo mas com relação a lançamentos eu não ouvi assim algo tão esperançoso talvez por falta de investimento ou outras coisas mas se você puder comentar sobre isso ok? Ok obrigado pela pergunta se conseguem me ouvir Tive o retorno aqui que vocês estão conseguindo me ouvir o desenvolvimento do motor escranjeto está bastante satisfatório nós estamos muito muito contentes adentro do avanço que estava programado não temos reclamação não temos tido problema de falta de investimento nessa tecnologia o comando da aeronáutica tem dado uma importância muito grande para o desenvolvimento disso e nós temos recebido os aportes necessários uma coisa muito muito positiva é que nós chegamos já num momento em que nós estamos fazendo a interação com outras organizações organizações de incentivo privado indústrias que começam a nos ajudar a vencer daquela etapa que eu comentei de tirar a tecnologia daqui do Instituto e colocá-la de fato em termos de aplicação então nós temos nós estamos em um momento em que temos uma empresa nos apoiando a levar a nossa tecnologia para os veículos lançadores do um apoio do Instituto de Aeronáutica do Espaço e a nossa previsão então em termos de lançamento a gente já tem tudo está indo dentro seguindo dentro do cronograma como previsto e a gente tem uma primeira previsão de lançamento já no ano que vem nós queremos lançar em junho de 2020 fazer o primeiro lançamento de um motor estrangeiro através aqui no Brasil mesmo através do centro de lançamento de Alcântara então esse primeiro voo vai justamente a ideia justamente validar com relação ao motor todos os resultados que nós acolhemos em testes de solo esse é o primeiro objetivo então a gente tem uma perspectiva muito boa para o ano que vem e também depois na sequência fazer um segundo lançamento coisa de dois anos depois e aí só focando no motor posteriormente vencido ou validado a tecnologia do motor aí nós já pensamos na me apoplar aquela aquela plataforma que eu mostrei para realmente fazer a composição do veículo mas isso é questão de mais alguns anos a frente primeiramente boa tarde coronel excelente coronel Lessa meu nome é David Junior eu sou gerente de aviônica da equipe de foguetes Rocket e queria fazer algumas perguntas primeiramente a respeito dos sensores inerciais utilizando elementos óticos se pudesse dar alguns detalhes e também queria entender um pouco melhor como seria esse veículo lançador utilizando o sistema Runjet com relação a os eventualmente o que eu vou dizer é decidimos a informação que é necessária tá bom espero que você compreenda o que eu coloco à disposição claro não tem problema nenhum envia um contato envia um e-mail com alguma dúvida ou um interesse mais específico e aí eu vou avaliar o nosso pessoal entrando em contato conversando com você mais especificamente com relação aos sensores com relação a utilização ao veículo a ideia do 14x primeiramente a ideia é com um motor que funciona com combustão supersônica tirando da atmosfera o seu próprio parte do propelente extraindo o oxigênio da própria atmosfera ele é capaz pelo funcionamento dele de gerar uma onda de choque que aí sim permitirá que aquele planador aquela parte o veículo propriamente dito possa surfar nessa onda de choque tanto é que da forma como nós estruturamos o nosso projeto a primeira parte o primeiro lançamento é algo que nós chamamos como 14xS o S em referência aos planjetos ao motor e futuramente nós teremos o 14xW o W de Wave Ride e aí sim a composição daquele planador da plataforma em si com o motor e aí surfando essa onda de choque gerada pela tecnologia é assim que a gente vê o funcionamento dela então queria agradecer pela palestra foi bem interessante e também agradeço pela resposta também e também estarei em contrato sem que possível boa tarde comandante eu sou o Waldir da equipe Roxy do Paraná e eu gostaria de fazer duas perguntas a primeira é saber se o nome do foguete 14x foi uma homenagem ao avião Santos Dumont 14bis e a segunda é entender melhor como que ele atinge a camadas tão altas o avião sendo que ele não tem tanta sustentação assim boa tarde respondendo a primeira pergunta você está certo você confiava o nome 14x é uma homenagem ao 14bis sim respondendo a segunda pergunta ele precisa a tecnologia precisa de um outro veículo que lance até uma certa altitude ele não é uma a tecnologia em si só funciona vai funcionar depois que o motor depois que o veículo atinge a velocidade de Mach 4 até que ela atinja essa velocidade ela precisa de algum outro veículo que atire da da superfície e que a leve até uma altitude elevada nessa primeira condição em que aí sim o motor pode ser limitado e a tecnologia em si funciona e aí Obrigado. Tudo bem? A gente está com algumas perguntas aqui do YouTube, o pessoal está assistindo. O pessoal está perguntando como ingressar no IAV e quais os programas de pós-graduação o Instituto disponibiliza. Como ingressar no IAV? Normalmente se ingressa no IAV de duas maneiras. Para aqueles que são mais jovens, tem a possibilidade de fazer um concurso para se tornar militar. Então, ele segue, ele pode vir a se tornar oficial, é o caso dos engenheiros que são formados no IAV, por exemplo. Eles se tornam militares de carreira ou outros oficiais que venham a fazer curso e depois ingressem no Instituto como militares. E a outra possibilidade de ingresso é através de concurso público, como servidores públicos. Esse tem sido um problema de modo geral, né? Um país como um todo, de várias organizações, conseguir a abertura de concursos para o ingresso de mais pessoal, né? Fora isso, você pode participar, né? Ou atuar no IAV através, aí fazendo o link com a segunda pergunta, dos nossos programas de pós-graduação, tá? Essa é uma maneira de participar dos nossos projetos, né? De poder contribuir. E aí, nós temos, os programas de pós-graduação que nós oferecemos, estão em cinco áreas, posso ter dificuldade de recordá-las, mas é um programa feito em parceria, esse é o primeiro ponto que eu queria comentar, é um programa feito em parceria com o ITA e o Instituto de Aeronáutica e Espaço. Então, é um programa feito pelas três organizações, o Programa de Pós-Graduação em Ciências e Tecnologias Espaciais. Então, aí, dentro do programa, nós temos as várias áreas, uma é uma área focada na parte de aerotermodinâmica e persônica, temos a parte de física química, temos a parte voltada à engenharia de sistemas, né? A parte de engenharia mecânica e engenharia de sistemas, propriamente dito, e também, assim, a área de engenharia nuclear, né? A própria fotônica, praticamente todas as visões do Instituto, tem trabalhos sendo desenvolvidos com o envolvimento da pós-graduação, com a coisa da pós-graduação. Posso fazer? Está falando ainda. Boa tarde, coronel. Eu sou o professor Celso Naves, da equipe Rocket de Cornelio Procopio. Estive conversando com o professor José Henrique, da Potiguar, aqui do Rio Grande do Norte, né? E surgiu uma dúvida durante a sua palestra, né? Durante a sua palestra, o senhor falou sobre a construção do foguete, que é de polímero. Todos nós sabemos que o polímero, ele tem uma grande quantidade de fillers, né? Esses fillers, eles são, a grosso modo, seriam umas pedrinhas, né? Com uma grande massa de energia. A essa velocidade que eu e o professor José Alfredo calculamos em torno de 6 mil quilômetros, essa vai ter uma grande energia cinética. Não dá muita vibração nesse material? E a nossa segunda pergunta, eu falo nossa porque é uma dúvida minha e do professor. Não tem nenhuma parte móvel nesse foguete, porque se tiver essas peças mecânicas com essa velocidade, elas sofrem uma grande energia centrífica, né? Praticamente, você separa o material. Então... Então... Ok. Entendo que a pergunta foi concluída. Estou com um certo delay aqui. A primeira coisa é, corrigir uma informação, eu não disse que os foguetes serão necessariamente construídos com polímeros. Eu disse que nós temos uma área, temos pessoas trabalhando na parte de materiais, né? Focando tanto materiais cerâmicos e compostos para aplicações em sistemas de modo geral, né? Então, não necessariamente a preocupação é com o foguete em si, pode ser algo, isso é um desafio a ser trabalhado, com relação ao planador. Pode colocar todos os X ali, talvez aí na ponta do foguete, que é onde está... A gente pode imaginar que as temperaturas ficarão mais elevadas no primeiro momento. Mas isso faz parte do desafio que está sendo investigado, né? E eu explico que a preocupação com foguetes, quem cuida de desenvolver foguetes, é o Instituto de Aeronáutica e Espaço, tá? Então, isso não está no escopo da nossa missão. Coronel, haveria oportunidade de trabalho conjunto entre o IAV e equipes de foguete e vandalismo no Brasil? Pode repetir a pergunta, por favor? Oportunidade de trabalho conjunto? Entre equipes de foguete e modelismo brasileiras e o IAV? Sim, vejo possibilidade. Mas é uma questão, naturalmente, de a gente estabelecer um primeiro contato, né? Estabelecer bem o escopo, qual é o propósito, né? Porque nós fazemos uma distinção bem clara entre trabalhos que são... Tem um punho mais acadêmico, né? Em que a preocupação é formar novos profissionais, formar novas pessoas que pensam, que vão ter que pensar nesses desafios que estão à frente. E aquela parte de trabalho que tem, que efetivamente nós aí sim vamos aplicar a tecnologia em projetos, né? De interesse de defesa, em projetos que vão exigir algum grau de classificação, tá? Então, acho que sim, existe sempre a possibilidade, a abertura para colaboração, com certeza. Muito legal, Cronel. E qual o maior desafio do IAV quanto a comercialização de tecnologia desenvolvida no Instituto? O maior desafio é justamente encontrar empresas que estejam... que tenham a capacidade de absorver a tecnologia, né? por características do... inclusive do próprio mercado, né? Então, o que nós temos feito, né? Ou passamos a entender que é muito importante, é tentar trazer parceria, tentar trazer empresas para conversar conosco o quanto antes, né? Mostrar o potencial das tecnologias que nós temos, mostrar os desafios que nós estamos enfrentando, porque se as empresas participam o quanto antes, ou vão acompanhando o desenvolvimento dentro do que é possível, né? Maior a chance delas também se prepararem, irem se capacitando para depois receber essa tecnologia, né? Algo que nós esperamos, inclusive, como entendemos que isso é parte do... um dos objetivos dos programas de pós-graduação, é justamente formar novos profissionais que possam trabalhar com essas tecnologias futuramente, né? Então, se nós conseguimos fazer essa aproximação e, de fato, conseguimos parcerias com empresas que enxergam essa possibilidade de desenvolvimento de mercado, uma primeira parte de... uma primeira etapa já pode ser vencida em termos de ter pessoal capacitado, né? dentro da empresa, que possa absorver a tecnologia, possa dar sequência ao trabalho, né? E a própria participação da empresa, o quanto antes, vai possibilitando, talvez, que se desenvolva a tecnologia de tal forma a realmente ter aplicabilidade no mercado, né? De modo geral, não estou falando do IAV, mas de modo geral, nós vemos muitas tecnologias que, aspas, morrem na praia, né? Morrem e param ali naquela... no nível 6 ali da escala de maturidade tecnológica, porque não houve essa preocupação de assegurar que tivesse uma empresa, tivesse alguém que depois pudesse realmente receber isso que foi desenvolvido e transformar isso em algo de valor para o mercado, né? Trazendo, conversando com as empresas o quanto antes. Boa tarde, coronel. A gente estava esperando aqui o final do delay, mas agora já está ok. A minha pergunta ainda é sobre o 14X. É que eu sou o professor José Henrique, que o professor anterior mencionou, o professor Celso, e a gente gostaria que o senhor falasse um pouquinho mais sobre o motor escranjete, porque a pergunta dele, ele falou foguete, mas a gente estava se referindo ao escranjete. Esse motor, ele tem partes móveis? A gente sabe que não, né? Que não tem partes móveis. Queria que o senhor comentasse um pouco. Inclusive, a ignição é dada por frentes de choque, né? E o combustível, acho que é hidrogênio, se não me engano. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho mais. Como que esse motor, esse protótipo, vai sobreviver a essas velocidades altas e como que funciona esse motor sem partes móveis? Hum, ok. Entramos num ponto, aí eu preciso fazer duas considerações, né? A primeira, a gente começa a entrar eventualmente em detalhes da tecnologia que eu não... não cabe colocar. Espero que vocês entendam, né? Eu vou fazer o mesmo pedido, né? Que eu fiz a primeira pessoa que me fez a pergunta, né? Entrem no contato conosco e a gente vai avaliar a possibilidade de como é que a gente pode responder de forma satisfatoriamente, mas sem adiantar eventualmente detalhes que não são oportunos nesse momento. Na questão de preservação da tecnologia, né? Coronel, a gente ficou muito feliz com a sua palestra, muito feliz a Cubruf receber o IAV, uma instituição tão forte, tão importante no desenvolvimento tecnológico do país. E muito obrigado por todo compartilhamento de experiência e mostrar como que o Instituto está ajudando o desenvolvimento de exploração espacial no país. Antes da gente encerrar, a gente queria perguntar se você quer dizer algumas últimas palavras para os estudantes, para o pessoal que está assistindo a gente no YouTube. Mais uma vez, agradecer a oportunidade, né? De poder fazer a apresentação para uma plateia que é tão seleta, né? Certamente. Que compartilha conosco o amor pela ciência, pela tecnologia. Eu agradeço a oportunidade de tornar, de conversar, de tornar o nosso Instituto um pouco mais conhecido, né? Nós temos procurado divulgar mais para a sociedade, dar um retorno maior daquilo que nós estamos fazendo, da importância que nós estamos fazendo. E tenho certeza que vocês compreenderam isso muito bem. Parabenizar a organização, parabenizar a iniciativa, né? Despertar esse interesse nos jovens, nos estudantes. E isso é absolutamente essencial, né? Para a formação de massa crítica, de gente que entenda a importância do que está sendo desenvolvido, entenda os desafios e queira colaborar, assim como nós fazemos, num país cada vez maior, né? Um país que consiga, através da tecnologia, manter sua posição, se posicionar realmente entre as principais nações, como é o nosso caso, como nós merecemos, né? Então, parabéns aos estudantes, parabéns aí pelo sucesso que tem tido na iniciativa. E só posso desejar que continuem assim, continuem acreditando nisso, continuem empolgados com a ciência e tecnologia. Daqui pra frente, não há outro caminho, né? A não ser de geração de valor, de geração de prosperidade, a não ser por meio da tecnologia. E quem realmente estiver disposto, quem estiver disposto a acreditar e investir nisso, com certeza vai ser feliz, né? Vai ter a sua satisfação pessoal, não só trabalhar nisso, que gosta, algo que é tão apaixonante, né? Mas como profissional realmente capaz de enxergar e de agregar muito valor, tá? Então, parabéns a vocês e muito sucesso. Muito obrigado, Coronel. E parabéns ao IAV também por todo o sucesso e por toda a iniciativa de fazer esse trabalho de inspirar os estudantes. Com isso, a gente encerra a transmissão.